Olá, meus amores! Esse terceiro ano aí maravilhoso! Deu tempo de sentir aquela saudadezinha gostosa aí pra Maria. Reparado que meu cabelo já voltou ao normal, né, gente? Glórias a Deus! Ainda bem que eu já voltei ao normal, meu cabelo não tá mais murchinho, não. Tô bem, ó, com meus cachinhos só na malemolência. Vamos começar mais uma aula. Tomaram água, deram aquela descansadinha de leve? Pois é, nossa aula vai começar. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Tá assistindo agora na TV? Não tem problema. Depois dá uma chegadinha lá no YouTube e faz tudo isso aí que a Pró tá pedindo assim, olha, com tanta delicadeza. A Pró vai colocar o slide aqui pra vocês, tá? Pra gente começar essa aula. E olha só o tema da nossa aula de hoje. A mesma notícia por pontos de vistas diferentes. A nossa aula de número 90, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. E vamos ao nosso velho e conhecido spoiler. Temos aí uma personagem bem conhecida, né? A Chapeuzinho Vermelho. E por trás da Chapeuzinho aí a gente tem quem? O Lobo Mau. E será que essa daí é a vovózinha mesmo? Ou eu tô achando que é o Lobo mais uma vez? Pois é, vamos tratar. Hoje vamos aprender. Bom, quando a gente tem uma notícia, né? E essa notícia, ela é transmitida aí pelo jornal, pelo rádio, pela TV, ela pode ter pontos de vistas aí diferentes, não é isso? A depender de quem vai o que noticiar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá bom? Vamos começar. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, a Pró vai perguntar pra vocês. O que é ponto de vista? Já ouviram isso? A expressão, ah, depende do ponto de vista. Bom, qual o seu ponto de vista? Será que ponto de vista é de onde eu olho determinada coisa? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ou ponto de vista é um ponto que fica no olho? O que será ponto de vista? Pois é, vamos pensar aqui, tá? Vamos imaginar aí que aconteceu algo na escola de vocês. Teve um evento, né? Vamos imaginar um evento aí, não temos pandemia, estamos todos bem. Teve aí a festa de encerramento do ano letivo, tá? Do ano letivo de 2021. Tudo tranquilo. Bom, aí você convida um amiguinho pra ir pra esse evento, não é isso? Aí você gostou muito da festa, você se divertiu, brincou, mas o seu amiguinho, né, que não conhecia as pessoas que estavam ali, ele ficou quietinho no canto dele, não conseguiu se divertir tanto. Aí eu te pergunto pra você, você gostou da festa? Você vai me dizer, amei, adorei. E aí eu pergunto pro seu amiguinho, você gostou da festa? Ele pode dizer o quê? Que ele não gostou tanto, porque pra ele, o que aconteceu ali, já não foi tão interessante quanto pra você. Foram situações, o quê? Diferentes, mas todos estavam presentes no mesmo lugar e viram as mesmas coisas. Quando acontece alguma coisa na casa de vocês, principalmente é pra quem tem irmão, né? E aí os responsáveis chegam, tem irmão, primo que mora junto, o responsável chega e pergunta, quem fez tal coisa? Quem fez isso? Aí você vai contar, não, veja bem. E aí você vai contar aquela notícia com o seu olhar, como você viu que aquilo aconteceu. Mas o seu primo, o seu irmão, que também mora na mesma casa, pode contar uma história diferente com o olhar dele. E aí fica a pergunta, existe uma verdade, existe uma mentira, quando a gente tem aí dois olhares diferentes sobre uma história? Vamos falar e falar muito aqui sobre isso hoje, tá? Bom, ponto de vista, gente, se refere a uma opinião, olha só. Pensamento que as pessoas podem ter sobre um determinado assunto, acontecimento. E os pontos de vista podem ser o quê? Diferentes. Aí dá uma olhadinha só nessa imagem que eu trouxe pra vocês. São duas pessoas que estão olhando a mesma coisa, não estão? Só que, de acordo com a posição, cada um tem uma visão diferente. Olha o exemplo que a Prodeu, de você e seu amiguinho, na mesma festa de encerramento. Mas era o quê? É a mesma situação, é? Mas cada um teve uma opinião diferente sobre o mesmo acontecimento. Quando acontece uma coisa em casa, que você conta de um jeito, o seu primo conta de outro, o seu irmão conta de outro, não quer dizer que aquela situação ali, ela não aconteceu. Quer dizer que cada um tem o quê? Uma opinião, um ponto de vista, o quê? Diferente. E aí, nessa imagem, quando um olha assim, ele vê o quê? O seis. O outro que está olhando, ó, o outro que está olhando está vendo o quê? Um nove. Não é isso? Bom, cada um está vendo o quê? Coisas diferentes da o quê? Da mesma imagem. Porque depende o quê? Da posição onde ele está. Mas se eu pegasse o rapaz de camisa verde, o senhor de camisa verde, e trocasse de lugar com o rapaz aí, com o senhor de camisa azul, eles iriam mudar de opinião, não iriam? Porque eles também iriam mudar o quê? Olha a visão, como eles estavam vendo determinada coisa. Mas vamos seguir. Lá vem história, tá? A Pro vai descompartilhar aqui a tela para compartilhar a historinha de hoje. Mas se lá na frente, né, a Pro estava falando, estou se aproximando para baixo porque ela está compartilhando a tela para vocês. Mas lá na frente, a Pro trouxe uma imagem, não trouxe? E a imagem que a Pro trouxe foi o quê? A imagem da historinha do quê? Da chapeuzinho vermelho. Então, vamos lá. A Pro vai trazer aqui para vocês, olha, aqui a capa da nossa historinha, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez, né, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe lhe disse, Chapeuzinho, leve essa cesta com bolo e doces à casa da vovó, que está doente, mas tenha cuidado. Não vá pela floresta, nem converse com desconhecidos. Chapeuzinho prometeu ir pela estradinha que chegava até a casa da vovó. Porém, no caminho, distraiu-se com os bichinhos e, quando se deu conta, estava no meio da floresta. E olha só. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovózinha. O caminho é longo, a estrada é deserta e o lobo mau passou aqui por perto. Foi então que apareceu o lobo. Está perdida, menina? Não, não, não estou, não. Estou indo ali, está bem pertinho, para a casa da vovó, que está doente. Vou levar bolo e doces para ela, ora, ora. Vá pelo caminho das flores, menina. É mais curto, disse o lobo. Chapeuzinho concordou. Isso mesmo, assim também poderei colher flores para ela. Mas o caminho das flores, gente, era ainda mais longo. O lobo, por sua vez, não perdeu tempo. Chegou primeiro à casa da vovó e bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu a Chapeuzinho Vermelho. Respondeu o lobo, disfarçando a voz. É, é só pegar. A chave debaixo do tapete da entrada, minha querida netinha. O lobo, então, entrou na casa. Foi direto para o quarto e devorou a vovó. Quando, então, a Chapeuzinho Vermelho chegou, Notou que a porta estava aberta e pensou. Hum, há algo de errado por aqui. Ela entrou bem de mansinho, indo até o quarto. E lá estava o lobo, disfarçado de vovó, com a touca na cabeça. E olha, fingindo dormir debaixo da coberta. Chapeuzinho estranhou. Oi, vovó. Que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem? São para te enxergar melhor, minha netinha. Mas, vovó, que boca enorme é essa? É para te devorar. O lobo pulou sobre a Chapeuzinho e a engoliu também. Depois, voltou para a cama e, ó, dormiu tranquilamente. Um caçador, que passava por ali, ouviu o lobo a roncar e desconfiou. Hum, eu conheço a vovó. Ela não ronca tão alto assim. O caçador entrou na casa e viu o lobo roncando. Roncando lá, na cama, e abriu o barrigão do enorme bicho. De lá, saíram a vovó e a Chapeuzinho. Ai, ufa, obrigada. Estava tão escuro dentro da barriga do lobo, disse a menina. O caçador encheu a barriga do lobo com várias pedras e, ó, o costurou bem. Quando o malvado acordou, saiu tropeçando e caiu no rio, para nunca mais voltar. A vovó, né? Chapeuzinho vermelho e o caçador ficaram aliviados e felizes. Chapeuzinho, então, prometeu. Nunca mais entrarei sozinha na floresta, nem darei ouvidos a estranhos. E, finalmente, os três sentaram-se à mesa, comeram o bolo e os doces que Chapeuzinho vermelho trouxe em sua cesta. Fim da história. Uma história que, inclusive, vocês já conhecem aí, já tem um tempo que vocês conhecem. Só que há para ter algumas perguntinhas. Essa história aí, quando ela é contada, ela é contada pelo olhar de uma outra pessoa, certo? Mas, e se... Deixa eu compartilhar aqui. E se ela fosse contada, por exemplo, pelo lobo? Como será que essa história seria contada? E se ela fosse contada pela vovó? Ela saberia de tudo isso que aconteceu antes com a Chapeuzinho? E se a história, ela fosse contada pelo lenhador? Como será que ela seria contada? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Aí a prova vai voltar com vocês para o quê? Para o ponto de vista, não é isso? Em como a gente ver as coisas. Então, a história foi contada aí. Olha, a Chapeuzinho veio, estava pela floresta. Olha, encontrou o lobo, não é isso? Aí o lobo foi lá, comeu a vovó, comeu a Chapeuzinho, engoliu as duas e aí depois vinha o lenhador. Mas, será que eu posso mudar essa história? Será que eu posso contar? Tem uma outra visão dessa história? Bom, será que existem outras histórias da Chapeuzinho? Quem aqui já assistiu o Shrek, por exemplo? Lá na história do Shrek, tem várias visões, vários olhares diferentes aí, outros pontos de vista na mesma história. Quando tem aquele mal entendido, não, veja bem, você não entendeu muito bem. Quando Fiona acaba se transformando lá, e ela é uma princesa, e Fiona acaba se transformando em um ogro, que ela fica verdinha. E aí ela está conversando com o burro. E eles estão conversando um determinado assunto e, de repente, Shrek escuta a conversa. Mas ali, de acordo com o ponto de vista de Shrek, do que ele conseguiu escutar, eles estavam, o quê? Falando mal do Shrek. Mas, na verdade, eles estavam conversando sobre uma outra coisa. Então, eram o quê? Pontos de vista diferentes na mesma história. Mas vamos continuar aqui. A história, por outros olhares, como a Pró trouxe para vocês. Vimos a Chapeuzinho, mas ninguém parou para perguntar por que o lobo fez aquilo. Será que o lobo estava com fome? Será que tinha alguma coisa que aconteceu antes daquilo? Será que ele já tinha, ele conhecia a vovó? Porque ele foi direto para a casa da vovó. E a Chapeuzinho, será que ela estava certa em ter mudado o caminho? Será que ela não deveria ter, ó, tomado um carãozinho? O que aconteceu? Então, existem aí o quê? Várias histórias que podem ser contadas a depender do nosso ponto de vista. Inclusive, tem uma animação, a Pró que adora indicar animações aqui para vocês, né? Deu a louca na Chapeuzinho, que é uma história diferente aí da Chapeuzinho, né? É uma visão diferente da Chapeuzinho, da vovó, do lobo, do caçador, do lenhador, desculpa. E aí é o quê? Visões diferentes. E a Pró trouxe algumas visões aqui diferentes. Vamos imaginar que essa história aí da Chapeuzinho Vermelho, ela fosse passar aí como notícia em alguns jornais, né? Imagine isso. Pegue a história da Chapeuzinho e ela vai aparecer aí nos jornais. Como será que ela iria ficar? Bom, se fosse no Jornal Nacional, gente, né? O jornal que passa aí na TV Globo, Boa Noite, William Bonner ia dizer, Boa Noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Renata Vasconcelos, a sua amiga de bancada, ia dizer, Mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. É a mesma história? É, não é? Mas foi contada da mesma maneira? Não, acabamos de ler, né? Uma história, né? Uma historinha. E, transformando isso aí em notícia, a gente vai perceber que a gente pode contar essa notícia aí de maneiras diferentes. Se ela fosse passar no Jornal Nacional, seria mais ou menos assim. O William Bonner ia dar o Boa Noite e ia contar aí, Olha, a menina chegou a ser devorada por um lobo, mas o caçador chegou lá e evitou toda a tragédia. Ah, sim, essa imagem aqui, né? Que é da animação, deu a louca na chapeuzinha. Cidade Alerta, né? Que é um programa que eu, inclusive, não recomendo mais, até porque é bem sensacionalista. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê? Cadê as autoridades? A menina, coitada, ia lá para a casa da vovózinha a pé, não tem transporte público, não tem transporte público, e ó, mesa que ele ia bater. E foi devorada viva um lobo, um lobo safado. Põe na tela, põe na tela, abre a tela aí que eu quero ver. Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo nenhum, não. Eu quero ver esse lobo aqui, porque eu não tenho medo de lobo. E seria mais ou menos assim. A mesma notícia contada por dois jornais, o quê? Diferentes. O Jornal Nacional, que é um jornal mais... clima, mais limpo, que já não traz mais essas informações, esses gritos, o bater na mesa, o falar, o apontar, abre a tela, traz aqui para mim. São coisas o quê? Diferentes. Mas a história ainda está sendo contada, não está? Contada. A mesma história aí. Olha, visões diferentes, pontos de vista diferentes. Então, a gente trouxe o Jornal Nacional, mudou um pouquinho. Imagine só se essa história da Chapeuzinho passasse lá no Se Liga Bocão. Imagine só. Ou tem o quê? Pô, a Pró esqueceu agora, mas ela vai lembrar para dizer para vocês. Os programas que passam aí nos outros canais. Bom, e se saísse uma revista? A Isto É, que é uma revista aí que traz muitos assuntos políticos, assim como a Veja. Gravações revelam. Que lobo foi assessor de político influente? Mas por que, Pró, traz essa situação de político aqui agora? É uma característica da revista Isto É, de pesquisar aí o passado das pessoas e procurar saber as ligações que essas pessoas tinham. E aí, no caso da revista Isto É, ia encontrar essa ligação do lobo com o político. Mas será que o fato do lobo ter uma ligação aí com o político teria alguma coisa a ver com ele mentir, com ele tentar... A professora beber água, gente. Eu posso ter que beber água. Beberam água de vocês? A garganta dá para ficar no seca. Vamos lá. E aí? Tem água aqui, sim, para a Vânia. Está vendo para a Vânia? Coraçãozinho para ela. Mas ela não pulou corda ainda não, viu, gente? Ela não está merecendo coraçãozinho. E se fosse a revista superinteressante, Lobo Mal, mito ou verdade? Mas por que mudou tanto? Trouxe a situação dos políticos e agora o Lobo Mal. É mito ou verdade? Porque a revista é superinteressante, a característica da revista é o quê? Pesquisar se as coisas são o quê? Mito, verdade, como que as coisas funcionam, como que as coisas aconteceram. Então, ele ia trazer aí a situação do Lobo Mal, se é verdade, se é um mito, se de fato aconteceu, para justificar aí a historinha que a Proleu para vocês. Então, né? A superinteressante teria aí essa característica. Então, percebam a viagem que a gente já fez. Saiu do Jornal Nacional, Cidade Alerta, que é um programa que é muito mais enérgico, que tem gritos, traz câmera, a câmera se afasta. E aquele negócio, ai, está vindo, está vindo, e fica aquela expectativa do que você vai conseguir, de fato, visualizar. E aí a gente passa para a revista Isto É, que é uma revista mais política. Aí vai para a Superinteressante, que é uma revista, né, que tem essa característica aí de buscar informações, de trazer informações, mas informações o quê? Através de pesquisas históricas e científicas. Ah, mas vamos seguindo aqui. Discovery Channel. Para quem não sabe, a Discovery é um canal de TV que passa vários programas que, nesses programas da Discovery, eles estão justamente para dizer se determinadas as coisas, elas são possíveis ou não. E se esse programa passasse aí na Discovery Channel, olha só, vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver. E aí, provavelmente, se isso aí fosse passar de fato lá na Discovery, teria o quê? O experimento. Eles trazem lá vários experimentos, né, para conseguir justificar aí a historinha da Chapeuzinha. Então, perceberam que a própria trouxe aí, né, exemplificou para vocês que a mesma história, ela pode ter vários pontos de vista? Exatamente. Agora, São Paulo, né, que é o jornal que passa lá em São Paulo, é uma coisa bem mais específica, e ia trazer o seguinte, sangue e tragédia na casa da vovó. Ia trazer só isso aí na manchete, a gente já viu aqui o que é que é uma manchete, e aí você ia ficar pensando, meu Deus, o que foi acontecendo na casa da vovó? E agora, o que será, o que será, o que será? Exatamente. Olha só. Bom, foi diferente do que o William Bonner falou, ele trouxe lá a situação meio que para o lado bom, quando ele diz, olha, o lenhador, ele conseguiu salvar a noite aí, mas aqui no Agora São Paulo, ele não diz que as pessoas ficaram bem, que elas ficaram vivas, ele só diz o seguinte, olha, sangue e tragédia, né, sangue e tragédia na casa da vovó, quando a gente ouve isso, quando a gente lê isso aqui, automaticamente, a gente já pensa em uma coisa ruim, tá, aconteceu alguma coisa, e uma coisa foi séria, para ter, que tragédia foi essa? E a intenção disso aí é justamente trazer o quê? Olha a sua curiosidade, você ficar curioso, né, que são aquelas chamadas que aparecem nesses jornais sensacionalistas. Tragédia, fulano vai revelar tudo daqui a pouco, tal cantor vai revelar tudo daqui a pouco, exatamente aí o que o Agora São Paulo faria, né, SP aqui é de São Paulo. Revista Caras. Revista Caras, que é uma revista aí que traz os artistas, né, e aí os famosos, aparecem na capra, mostram sua casa, e se a revista Caras fosse, daí o olhar dela sobre o que aconteceu, sairia. Capa da revista, logo assim de cara. Ensaio fotográfico com o Chapeuzinho na semana seguinte. Por que teria esse ensaio fotográfico com a Chapeuzinho, né? Porque a Caras, ela tem essa revista, ela tem essa identidade, ela sempre traz a pessoa que está no áudio, tipo Juliette, né, que está aí agora. Luan Santana, são pessoas que vão aparecer para mostrarem o quê? A sua casa, né? Aí mostram a casa, vão para a ilha de Caras, mostram coisas que vão para bem longe da nossa realidade aqui. E aí apareceria o seguinte, a foto lá da Chapeuzinho, né, e é um outro filme que traz a história da Chapeuzinho também, uma outra, é um outro olhar, uma outra visão. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala Caras, até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida, hoje eu sou outra pessoa. Então, olha como eles já mudam aí, né, a ideia do que aconteceu. Trazem aí justamente o que é a Chapeuzinho relaxando, em uma banheira, né, com bastante água, e a foto certamente seria nessa pegada aí. E aí já mostra que a Chapeuzinho, ela sofreu muito, que agora ela está só o quê? Ó, relaxando, né? Que ela deu, ó, antes de ser devorada, e não dava valor para muitas coisas da vida. Mas que depois ela começou a repensar, e agora ela está aproveitando. E o que é que ela está dando valor? A banheira de hidromassagem lá, deitada, né, na água. Aí, agora o quê? Agora, gente, é a sua vez. Inclusive, a Pró trouxe aí uma imagem, né, que já não parece tão estereotipada, tão usual nas historinhas, né? Então, costumeiramente, a gente encontra uma chapeuzinho o quê? Branquinha, cabelinhos castanhos, e temos aí uma chapeuzinho diferente, uma menina negra, lindíssima, né, com a fita vermelha. E aí, inclusive, esse é um livro, e o livro diz o... O título do livro é Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Aí é uma outra história, mas o que a Pró quer de vocês é o seguinte, que tal agora, depois que a Pró contou a história da Chapeuzinho Vermelho, depois que a Pró trouxe aí todos esses olhares, né, esse ponto de vista aí que foi, pô, cada meio de comunicação teve aí o seu ponto de vista, né, com relação à mesma história. E que tal agora você pegar aí o seu material, sentar com calma, né, imaginar, bom, e se eu fosse o lobo, como é que eu poderia contar essa história? E se eu fosse a vovózinha, como é que eu poderia contar essa história? E se eu fosse o lenhador, como é que eu poderia contar essa história? Bom, e se eu fosse a mãe, né, porque aparece a mãe da Chapeuzinho aí. E se eu fosse a mãe da Chapeuzinho, como é que eu poderia contar? Porque a Chapeuzinho, ela se atrasou para voltar para casa. Obviamente, porque ela foi pelo caminho mais longo, não é isso? Ela ficou presa na barriga do lobo. E aí, como é que a gente poderia contar essa história? Recontar através do nosso olhar. Você acha que a história realmente aconteceu desse jeito ou que tem alguma coisinha aí que acabou passando despercebida? A sua Chapeuzinho é daquele jeito? Eu gostei muito mais dessa daqui, inclusive parece muito mais comigo, né? Olha os caixinhos. Então, agora é a sua vez. Não esqueçam das coisas mais importantes. Olha o título da história de vocês, não é isso? Olha e começa a escrever. O início, o meio e o fim, mas pró, eu ainda não estou escrevendo tão bem, tem palavrinha que eu não sei direito. Você, inclusive, pode pedir ajuda aí de um adulto para concluir essa atividade. Você vai exercitar o que a gente acabou de aprender. O que a gente aprendeu hoje? Ponto de vista, né? Que cada situação aí possui o quê? Um ponto de vista diferente. Então, quando tem aquela vizinha fofoqueira aí na rua que fica lá olhando, ela conta a resenha, ela conta a fofoca de acordo com o ponto de vista dela. E que, na maioria das vezes, não é nem verdade. Então, por quê? Porque o ponto de vista dela é o que é diferente do de todo mundo. Então, ela está contando a história de acordo com a perspectiva dela. E aí, a verdade pode surgir depois. Ou simplesmente o quê? Um outro ponto de vista que vai mostrar que ela não está lá tão certa assim. A nossa aula, infelizmente, está chegando ao final. Não deixe. Inclusive, vocês podem procurar no YouTube. tem um vídeo que fala dos Três Porquinhos. E aí, é uma outra versão. Tem lá a história dos Três Porquinhos, uma outra visão, um outro olhar, um outro ponto de vista da história dos Três Porquinhos. É só colocar lá no YouTube. Ponto de vista diferente da história dos Três Porquinhos. Se não conseguir escrever tudo, pede a ajuda de um adulto e coloca lá. Pesquisa Três Porquinhos também, que você vai encontrar a história original. e junto com a história original, você também vai encontrar o vídeo lá de um outro ponto de vista do ponto de vista do lobo na história dos Três Porquinhos. Até porque o lobo aparece aí em várias historias que a gente conhece. Mas a Pró está aqui para no finalzinho e vai começar a se despedir de vocês. E como é de praxe, é o que? Olha, lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, lavem entre os dedos. Olha, mantenham as unhas bem curtinhas. Usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem, pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. Não sendo possível, tem que manter o quê? Olha, a mão bem limpinha, álcool em gel e máscara. Sintam-se todos abraçados e beijados, porque, claro, o meu beijo e o meu abraço não tem outro ponto de vista, tá, gente? Então, ó, um beijo enorme de Pró-Maria e até a nossa próxima aula e não deixem de fazer a atividade lá, não, tá? Não deixem de procurarem no YouTube, não deixem de começarem a pensar aí que as coisas que acontecem, ó, no nosso dia a dia possuem o quê? Vários pontos de vista. A gente precisa também respeitar o ponto de vista do outro, tá? Um beijo enorme. Um beijo enorme.